Estamos então de regresso para mais entrevistas desta inauguração da exposição no Arquivo Municipal de Olívar de Azemães. Vamos agora falar com o Vice-Presidente da Câmara Municipal e também responsável pelo Pelouro da Cultura em Olívar de Azemães, Rui Lúcio Cabral, muito boa tarde. Uma exposição que já está agora a ser visitada por crianças. É este o objetivo da Câmara Municipal, levar este pedaço de história às novas gerações? Olá, boa tarde. Sim, o primeiro objetivo é nós conseguirmos preservar aquilo que é todo o equipamento do Fernando Paulo e depois torná-lo visitável pela nossa população, saber de que forma é que há muitos anos atrás, antes de termos estas câmaras fotográficas modernas e mesmo antes de termos um rolo que se colocava numa máquina, como é que a fotografia acontecia. E portanto, nesta sala nós vemos todo esse equipamento, desde o momento em que nos sentávamos ou éramos fotografados, até que era entrega a fotografia. Portanto, é um conjunto de equipamentos grandes e nesta sala nós vemos isso. E portanto, agradecemos, obviamente, toda a generosidade da filha do Fernando Paulo, a doutora Branca, em nos ter doado este espólio à nossa guarda, para nós podermos tratar, para nós o podermos mostrar às outras pessoas. E quisemos, obviamente, começar pelas crianças e, por isso, simbolicamente, convidamos as crianças de uma escola aqui de Oliveira das Mejas a estarem presentes hoje, no dia em que Fernando Paulo, se fosse vivo, faria 98 anos. Portanto, são vários simbolismos num mesmo dia e é algo que me agrada bastante, porque eu também, como uma pessoa ligada à história e ao património, para mim, torna-se ainda mais intenso e mais bonito este momento de sabermos que aquilo que era a vida no cotidiano de Fernando Paulo não se vai perder e vai ficar em Oliveira das Mejas, à nossa guarda e para ser visitado por todos nós. Isso é muito importante. Fernando Paulo tem sido uma pessoa homenageada pela Câmara Municipal de várias formas. Esta é mais uma delas. Merece continuar a ser homenageada? Merece. Merece porque este é o ponto de partida, como eu disse na minha intervenção há pouco. Nós temos esta pequena sala, que tem aqui todo esse equipamento, mas no futuro nós queremos ter um espaço maior para que o Fernando Paulo, além do equipamento que a sua filha nos doou, possamos ter outro tipo de informação sobre a sua vida, fotografias sobre a cidade, sobre pessoas, sobre lugares e do nosso cotidiano de todo o século XX, porque é muito importante aquilo que ele registrou para a nossa história coletiva e, portanto, termos um espaço maior para podermos potenciar toda essa informação que Fernando Paulo nos deixou, ao mesmo tempo que podemos ter também este equipamento. e, portanto, este é um ponto de partida. Espero que não fique só nesta sala e que daqui a uns anos nós consigamos encontrar outra resposta para dignificar melhor aquilo que foi o espólio deixado pelo Fernando Paulo e a sua família. A Branca, Paulo, também falava no desejo que ela tem de ver, que gostava de ver todo o espólio do pai reunido num só espaço, juntando este com o da Casa Museu. Acha que isso é uma possibilidade? É, é uma possibilidade. Se nós nos juntarmos todos à mesma mesa, se tivermos uma perspectiva daquilo que queremos fazer, pela minha parte, enquanto responsável da Câmara Municipal, tenho abertura suficiente para que isso aconteça. Independentemente de onde estiver esse espólio, o que eu quero é que o espólio seja visitável e esteja tratado para a posteridade. E, portanto, seja na Casa Museu, seja no arquivo municipal, seja num futuro espaço museológico que o Libera das Emeias possa ter, o que interessa é que nós consigamos dignificar e que ele seja um equipamento ou um arquivo público para a comunidade. Isso é o mais interessante. Agora, como é que nós chegamos lá, já não é tão importante. É melhor realmente ele estar todo num espaço, no futuro, do que estar metade num sítio, outra metade noutro. E, portanto, tenho toda a abertura para que isso possa acontecer. Para finalizar, qual é que é o convite que deixe à população em geral para esta exposição? Que venham e que vejam esta pequena sala. Os mais velhos, obviamente, ainda se lembram de como é que eram os estúdios fotográficos em meados do século XX e no início do século XX. Os mais novos não, para eles é uma novidade maior. Mas, para todos, os mais velhos e os mais novos, visitar Fernando Paola é redescobrir a nossa história coletiva e é também ajudar a conhecer o que se faz aqui neste arquivo municipal. Porque muita gente passa aqui e não sabe minimamente o trabalho silencioso que aqui é feito todos os dias. Obviamente que o trabalho que aqui é feito não se traduz em alcatrão nas estradas, não se traduz em outro tipo de benfeitorias e melhorias que as pessoas veem no seu dia-a-dia. Mas, para a nossa história coletiva, o que aqui se faz, esse trabalho silencioso, é muito importante para conhecermos aquilo que é a nossa maneira de ser hoje em dia. Muito obrigada, Rui. Ficamos, então, assim com mais uma entrevista nesta inauguração da exposição permanente no arquivo municipal de Oliver Dias Meios. Uma exposição que pode visitar e que, no fundo, abre portas àquilo que foi o laboratório, o espaço de magia de Fernando Paola.